Olá, hoje nós vamos conhecer um armazém muito especial que fica aqui no bairro Uberaba em Curitiba, lugar onde é possível encontrar chapéus de palha, panelas de ferro, ferramentas, balaio, enfim, exatamente como era na época dos fundadores. O imigrante ucraniano Paulo Spak e da mulher dele, Júlia Zielonka, filha de poloneses. Eles abriram o armazém Santa Ana em 1934. Naquela época, os principais clientes eram os tropeiros que paravam aqui para comer e descansar. Hoje, quase 80 anos depois, pouca coisa mudou por aqui. Olha só, gente, que bacana, que simpático, né? Vamos conhecer o armazém? Vamos lá? Gente, o Fábio é neto do Seu Paulo e da Dona Júlia. Fábio, como é que é essa história de manter a tradição e estar aqui até hoje mantendo aí como era no começo, no início? Pois olha, começou com meu avô e minha avó, né? Um comércio que atingia o pessoal que vinha de São José Pinhais para Curitiba, paravam aqui para descanso dos cavalos, comprava um negocinho, trocava, escambava mercadoria, né? E daí veio meu pai, que é a segunda geração, aumentou um pouco o número de produtos que foi surgindo, foi aumentando o número de produtos, né? Bastante ferragem, na época do auge, tinha bastante gaiolas, tinha muitos produtos. E daí veio a época dos mercados, né? E daí veio a competição dos mercados, a gente foi reduzindo um pouco do número de produtos e ficou com o que o mercado não tinha, né? E daí a gente viu que a parte de bar é lucrativa e o pessoal ia pedindo, né? Meu pai mostrou sempre fazer umas porçãozinhas para os clientes, só que só tinha o balcão e uma mesinha aqui. E o pessoal pedia, chegando mais gente, faltava a mesa, a gente foi tirando um pouco o espaço do armazém, foi colocando mesa, foi colocando mesa, foi colocando mesa e foi naturalmente crescendo. Então a parte do armazém que era 80%, hoje ficou 30% do armazém, 70% da parte de bar. Quer dizer, mas a gente tenta conservar a mesma característica. Mas a aparência é muito parecida. Muitos produtos não existem ainda para comercializar naquela época, então por isso que foi um processo natural ali. Olha, eu estou mesmo lá em cima naquela prateleira, a gente começa já pela crux lá, né? Aquela ganapa antiga. Lembranças da crux. Lembranças da crux. Nossa, você tem uma coleção de rádios aqui, desde a época do... Do avô. Do avô, com o meu pai, a gente também põe os rádios aí. E o que vocês vendem aqui ainda? Bem, hoje a gente ficou com os ramos, com o ramo mais alimentício, assim, produtos mais caseiros, assim, que não tem no mercado, né? Produtos diferenciados, né? Mas o ramo, você vê que é o ramo de alimentação mesmo, né? Tem algumas coisas para manter a tradição. Ferramenta, né? Tem cadeias de palha, o próprio tamanco, né? Olha, tamanco, isso aqui é do fandango? E quem que vende esse tamanco para você? Isso é um senhor fabricante de Colombo e tem outro fabricante de Santa Catarina em Timbó, Santa Catarina. E vende bastante ainda? Vende, o pessoal vende para a folclore e também vende para alguns clientes antigos que ainda tem o terreno com lote grande, né? Que tem o galinha até a casa, que tem o quintalzinho para lhe dar. Queria uns sapatos lá para andar no quintal, ele não puxa umidade, né? É bom não puxar nada. Olha, de madeira, não tem borracha, nada. Nada. Dá manquinho do fandango a gente viajar aqui no Armazém Santa Ana. Olha que máximo. Que mais daquela época, assim, na época dos teus avós que a gente encontra aqui? E esse baleiro aqui, por exemplo, aqui é antigo, né? E esse é antigo, só tem umas tampinhas porque é original, meu. Foi caindo com o tempo, não entendo como arrumar. Algumas tampas já eram, então. Já eram. O que mais, Fábio? Olha, essa balança aqui também é antiga. Essa balança original também é antiga. Então ela é bem antiga e toda não é ferida certinho, né? Pelo em metro. E é a realidade da casa. E está funcionando direitinho, né? Funciona direitinho. Pega os produtos aqui, pega o salaminho, a linguiça, pega as aqui. Hoje em dia o consumidor está muito exigente, né? Então tem que ter tudo, né? Doce de leite de Minas Gerais, doce muito gostoso. Caseiro, mas feito com uma indústria, né? Mas no estilo caseiro, muito bom. É o mesmo gosto que você has comido um doce caseiro. Agora esse alho aí é para vender ou é para espantar mal-olhado? Espantar mal-olhado. É tradicional, os armazéns têm um alho secundurado, né? Um alho secundurado, né? Um louro, né, pá? Ah, o louro. Para trazer sorte. O louro é para trazer sorte? E também para ele espanta insetos, né? Ele tem uma peteléria que espanta insetos também. Só não fume, por favor, neste recinto. Obrigada. Quem escreveu essa placa? Esse é o meu avô que escreveu essa placa. Olha, essa placa é do avô, gente. Antiga, hein? Bom, a gente encontra de tudo aqui. Estou vendo lá sangria, oncinha, isso tudo do tempo da onça, né? Do tempo da onça. Do tempo da onça, né? Agora, do tempo da onça mesmo, tem que mostrar isso aqui, porque é engraçado. Olha o que tem aqui no armazém para vender. Não, vou ter que pegar. É um pelico isso? Pelico, posso pegar para você ver. Esse é um pelico. Gente. O famoso urinol, né? Olha, de esmalte, de esmalte ainda. Esse é da casa da vovó. E ainda vendem aqui ou isso aqui está aqui já há muito tempo? Por incrível que pareça, vende muito isso aí. É mesmo? Não existe mais onde comprar. Uns compram para decoração, outros para usar, com vergonha, compram para usar, né? Mas antigamente a gente via bastante também, porque o banheiro das casas era um fora, antigamente, né? Não tinha vendido a fossa, então eles faziam fora a fossa, então o banheiro ficava fora de casa. A pessoa tinha que acordar de madrugada pelo banheiro, então eu tinha o pinico debaixo da cama para usar, né? Ó, sabe uma outra curiosidade que eu gostaria de mostrar? Olha só, gente. O bar fez 70 anos em 2004, é isso? 2004. 2004. E aqui tem, olha, até a Assembleia Legislativa mandou aí umas congratulações, né? O que mais aqui? Quem que mandou esse? Câmara Municipal de Curitiba. É uma responsabilidade carregar tanta tradição assim, não é, Fábio? É bem, muito trabalhoso, né? Você trabalha aqui desde quando? Desde que me considero por gente. Nossa, de garotinha você já tava aqui. De garotinha, eu ajudava com uma coisa ou outra, né? Mas desde os 12 anos de idade, a gente trabalhando dia após dia, assim. Temos filhos da antiguidade, que frequenta crescidamente, e sempre se tornando essa família. Já tem netinho, então eles vêm contar a história, né? Ô, nasceu meu neto hoje, minha filha vai casar, então acabam, vocês também vão tornando ser amigos, tipo uma família, né? Acaba ficando assim, é um estabelecimento bem familiar mesmo. É, acaba acompanhando a história de todo mundo, né? Aí o vô conta, o filho quer ver como que é, o neto quer ver como que é. O próprio vô traz o neto pra ver, ó, aqui antigamente eram assim as vendas. Muita família vem aqui e vem mostrar, o vô vem com o netinho e fala, ó, antigamente assim que eu comprava produtos, comprava feijão assim, comprava arroz assim, não tinha mercado. E o neto fica até, gosta que é diferente, né? E o chapeuzão de palha ainda vende bem. É, o chapeuzão de palha. É trem bom, hein, gente? Não dá, não dá pra resistir. Bom, Fernandes, essa é uma outra extensão do bar, né? Uma parte mais nova, um pouco, né? Aqui é um espaço antigo que foi dado uma reformada, foi dado um toque pro leito poder se estabelecer aqui. É a parte lateral, tô vendo aqui que é a parede, né? Ali de madeira ainda. É um avancê, um avancê, né? Fábio, tá bom o negócio aqui hoje, né? Sempre assim? Sempre é bem, bem movimentado, né? Desde todos os dias da semana, de segunda a sexta, segunda a sábado, né? Que serve almoço no sábado e de segunda a sexta o happy hour também é bem movimentado. Inclusive sábado também. Quer dizer que vocês conservaram ali o armazém, que é a parte de madeira, a casa antiga, do mesmo jeito. Gente, olha só aquele prato ali, eu vou ter que chegar lá e perguntar, gente, me desculpa, mas olha só. Ai, 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 o que prato é esse? A famosa carne de onça. Carne de onça, gente. Vamos descrever o que é a carne de onça. É carne moída de primeira, crua e vários temperinhos. Muito boa. Muito boa. Fábio, carne de onça, isso desde quando você começou a servir carne de onça? Ah, esse foi um dos primeiros pratos que juntamente com o meu pai começou a servir. Ah, foi já com o teu pai? É, meu pai começou a servir justamente. A gente foi elaborar um cardápio e foi um dos primeiros pratos do cardápio. Juntamente com o pirogue também, né? Que o pirogue é uma tradição da minha avó. Ah, já vem com a tua avó. O que mais que tem? Tem mais, tem mais. Tem mais? Tem mais. Bom, a gente tá chegando aqui na parte dos fundos do Armazém Santa Ana, que é onde dizem, ficam os VIPs do bar. A galera que vem direto, que já tem um lugar privilegiado. E olha só quem tá aqui conversando com esses VIPs. A mãe do Fábio. Tudo bem? Como é que vai a senhora? Tudo bem. É verdade, essa galera aqui é a galera VIP do bar? É verdade. Por que que eles são VIPs? Como é que é essa... Quase todos os dias aí. Quase todos os dias? Todos os dias. De segunda a sábado. Gente, peraí, peraí. Vocês trabalham aqui? Como é que é a história? Saem do trabalho e vêm direto? Conta aí. A gente sai do trabalho e vem pra cá dar um cheirinho na dona Orlando e na casa. Você sabe que isso aqui não é só um boteco. Isso aqui, na verdade, é uma casa. É quase que uma casa de família. A gente se sente tão em casa que vem todos os dias, né? Olha o que o Fábio preparou pra gente. Umas fotos antigas aqui da família, né? Do armazém. Isso, do bar, da família. Aqui a foto do casamento da minha avó e do meu avô, né? Uma foto antiguíssima, né? Olha, gente, peraí. Isso aqui é a dona Júlia e o seu Paulo. E o seu Paulo. Tem umas fotos aqui de clientes antigos do armazém, né? Foto bem antiga de uma carroça na frente, no tempo da raiva. Não tinha nem muito carro aqui. Isso aqui. A foto do meu pai. Ah, esse é seu pai. Meu pai. Tem alguns livros que o bar foi mencionado, né? Curitiba em quadrinhos, né? Olha que... Pelos bares do Paraná, né? Olha só, esse livro aqui é curioso, que é do Norberto Stavinsky, Pelos Bares do Paraná, que mostra aí os principais bares do estado, os mais tradicionais. E tá aqui, ó, o Armazém Santana, na Casa de Madeira, que é ponto de parada, histórias pra contar no Happy Hour. Diz o título aqui da matéria. Esses bares são diferentes as que estão no livro. O Armazém Santana é um deles. É porque eles se tornam quase instituições familiares. As pessoas vão lá no final de semana, levam a mulher, a criança. Não é aquele ambiente de bar, assim, que você fica vendo no noticiário policial. Sabe aquela imagem de bar, assim, das pessoas lá enchendo a cara, aquela coisa toda. Não. Esses bares, como o Armazém Santana, viraram quase um centro de gourmets. A comida é muito boa, a cerveja sempre é muito boa, o ambiente é muito bom. Ele é um armazém de beira de estrada onde a gente senta e fica à vontade. Famoso esse bar, hein? Esse armazém, esse boteco. É tanta coisa junta, né? Não dá pra você... É difícil definir aqui. Uma hora você chama de bar, outra hora de armazém, de secos e molhados, né? É uma história louca. E deve dar maior orgulho, né, Fábio? Sim, sim. Eu gostei de trabalhar onde a tua família começou a trabalhar e saber que você está levando-se em geração, né? Muitas empresas, o pessoal fala que quebra na segunda geração, na terceira geração quebra. E nós continuamos mantendo a tradição cada vez melhor. Gente, adorei, muito legal, Armazém Santa Ana, que foi inaugurado em 1934. Olha aí o Fábio aqui mantendo a tradição. Uma história que me comoveu, assim, foi uma senhora de uns 70 anos, ela chegou aqui e falou pra mim que a primeira boneca que ela tinha ganhada, o pai dela tinha comprado aqui no Armazém, na época. Isso é uma história que comove a gente, assim, né? Veio que há tanto tempo atrás ela... É, é, é. E relatou esse fato aí. E ela até é muito emocionada falando, né? Como que a casa está de pé ainda, que do mesmo jeito que ela conheceu e que ela tem boas lembranças, né? E aí E aí E aí E aí E aí